Faz algum tempo que observo você sempre me desvia ao olhar Está triste e apreensivo, me diga porquê Olhe pra mim, não me abraça Seus abraços não vão esconder os problemas Que você tem Já sei o que aconteceu Tem outra pessoa entre nós Eu te pergunto como deixou isso acontecer Eu estava sempre presente O que eu fiz pra você deixar de me amar Olha pra mim Você jurou... Eu te pergunto como deixou Eu te pergunto como deixou